Bom, pronto, as abeias nem atacou, nós. Minha iguinha é pouco. É uma coisa. Não, 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 não. Vai lá, já. Vai lá, já. O que é que está atrás das rodas? Oh, Jandira! Olha lá! Fala, irmão! Fala, moço! Gostoso essas pai, hein? Fala, moço! Fechou! Opa! Não, vai para! Eu que não vou! Bela, fica aqui, tem uns tempos! Deixa a chupeta aí! Vamos engançar! Você não vai levantar sem agachar, você não tá entendendo! Tô de novo! Oi! Estou vendo o cavalo na minha frente! Estou vendo o cavalo na minha frente! Estou vendo o cavalo na minha frente! Oh, meu Deus! O Jô, o que você está achando a fazenda do Felipe? É isso! Isso é massa! Então, essa é massa, coisa em massa, outra em massa, ela está feita um cavalo na minha frente! Então, vamos entrar aí! O dia vai roubar a minha, não é? É! Você viu lá em cima do bereto? Beleza, hein? Ahnadas? Não, não é blinguinho! Ahnadas?! Tipo lá em cima! É um pouco bom! Ahnadas, é um pouco legal! Apagarão! Não dá pra falar! Ahnadas, é um pouco legal! É um pouco legal! Obrigado.